A utilização de produtos de higiene pessoal como xampus, condicionadores e de produtos de beleza já se incorporou ao dia a dia de meninos e meninas. A Nina, por exemplo, com apenas 3 anos, já se diverte com seu estojo de maquiagem e tem na ponta da língua o que mais gosta de fazer. Passar o batom do rosto. Assim como Nina, seus irmãos Antônio e Cadu também são vaidosos. O mais velho não sai de casa sem passar gel no cabelo. A mãe dos três, Ingrid, dá preferência aos produtos infantis e sempre lê os rótulos na hora de decidir qual produto comprar. A gente está sempre atrás de uma marca que a gente conhece, sempre um produto que a gente conhece para poder não ter o risco de ter alergia, de ter alguma queimadura na pele ou alguma marca na pele. Todos os produtos infantis como esses que a Nina, o Cadu e o Antônio usam devem ser submetidos a testes que avaliam a segurança para o consumidor. A Anvisa possui regras rigorosas para a liberação dos produtos destinados às crianças. Cada tipo de produto deve apresentar um teste específico. Basicamente, a gente vai ter testes de sensibilidade e testes de irritação da pele, dependendo do tipo de produto. E a fórmula para um produto infantil também tem restrições. Então, não são todos os ingredientes que são autorizados para o público infantil. Como não é possível prever se a criança é ou não alérgica a determinado produto, essa dermatologista alerta que é preciso ter bom senso. O principal sinal é a vermelhidão na região onde foi usada, seja a maquiagem no rosto ou, caso seja o shampoo, você olha o couro cabeludo, que provavelmente vai estar vermelhinho, a criança vai estar coçando. Isso acontece também com o perfume. A criança coça o local do perfume e fica bem vermelho. Então, olhou o local, está vermelho e a criança está coçando, é o início desse processo alérgico. O ideal é correr, procurar um médico e suspender o produto. Não usa mais.